Oi, oi criativa! Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Eu sou a Luciana Silva, idealizadora aqui do Luciana Arte em Bijuterias. E olha a pulseira linda que eu trouxe pra vocês, ótima sugestão pra presentear, pra vender e ganhar dinheiro com ela e ter ótimos lucros com bijuterias. E se você tá aqui, provavelmente você quer empreender no ramo das bijuterias, então eu deixo aqui um convite pra você, aqui na descrição do vídeo, eu deixei um link todo especial pra você conhecer o método fábrica de bijuterias, que é o meu método pra você aprender a criar bijuterias incríveis com acabamentos perfeitos, precificar e também divulgar e vender as suas bijus. Então, clica lá no link que eu deixei aqui na descrição, conheça o método e vença a minha luna. Um grande beijo e vamos para o passo a passo. Pra essa pulseira aqui, nós vamos precisar de tesoura, um isqueiro, pra poder fazer só um detalhe, uma pontinha. Talvez precise do alicate, dependendo se você vai seguir minha recomendação ou não. Aqui eu tenho o fio de seda, também conhecido como rabo de rato, também conhecido como fio de cetim. Eu conheço como fio de seda, esse aqui ele é de 1mm de espessura, ele não é do mais grosso, ele é do mais fino, 1mm de espessura. E aqui eu vou precisar somente de 35cm, tá? 35cm, tô fazendo essa pulseira. Esse fio de seda é esse aqui, ó. Aqui ele tá num rolo de 100m, mas ele também é vendido em quantidade menor. 50m, 20m, dependendo da loja. Ele é encontrado facilmente em armarinhos de costura, em lojas que vendem materiais para artesanato, também em lojas que vendem materiais para montagem de bijuterias. Tá certo? A gente também vai precisar aqui, no caso, eu vou usar cristalizinho, o número 6. Ó, esse tamanhozinho aqui, esse aqui é o número 6. Pode usar de outro tamanho também, pode usar menor. Se passar aqui no fio de seda, né? Às vezes de 5, 4mm, eles também passam, aí você vai ter que testar. Também vai poder usar a maior, se você tiver uma conta maior, a número 8, a número 10, se você quiser. Essa que eu tô usando é a número 6. E no centro, eu vou usar essa, essa aqui é uma pérola ABS. Ela é irregular, assim, tá? Você encontra nas lojas ou pela internet como pérola irregular ou pérola barroca, tá? Essa aqui é uma pérola plástica de ABS, tá bom? Ó, essa aqui, ela é o equivalente ao tamanho 10. Equivalente ao tamanho 10, tá? Aqui, é nessa parte aqui que eu quis dizer pra vocês se vocês vão precisar de alicate ou não. Aqui, vocês podem optar por entremeios, pra poder usar na pulseira, ou elos de uma corrente. No caso, eu... Aqui são elos que eu tirei, que eu soltei, dessa corrente aqui. Essa corrente aqui, o modelo dela é ou cadeado, vocês encontram como nome corrente cadeado, ou elo português. Vocês encontram por esses dois nomes. Às vezes, ela vem no formato oval, o elo. Essa aqui é no formato redondinho. Aí, vocês só se atentem a isso. Se o formato tá oval ou se é redondinho. Se for redondinho, perfeito. É só soltar aqui o elo. Ó, eu vou aqui no segundo. Em vez de eu ir no primeiro, eu vou aqui no segundo, porque aí eu já solto dois de uma vez, ó. Esse... Essa corrente aqui, ela é de alumínio. Então, ela não é muito dura. Dá pra você abrir assim facilmente. Ó, aí, uma saiu fechadinha, a outra aberta. Ah, que tá aberta? Você vem aqui, com delicadeza, e fecha o elo. Só isso. Ó. Pronto. Deixa assim, fechadinho. E pronto. Vai servir como entremeio pra gente. Se vocês não tiverem nem a corrente pra poder pegar os elos e fazer de entremeio, se vocês não tiverem entremeios próprios também, né, que a gente compra também esse aqui solto, como um entremeio mesmo. Aí ele não vai ter nem a abertura, ele vai vir todo fechadinho. Se vocês não tiverem nenhum dos dois, vocês também podem usar ou contas menores, número 4, número 3, ou também pode usar até miçanguinha, miçanga. Essa miçanga aqui, ela é na cor mel, e ela fica bem bonita também, usada com as nossas contas coloridas. Então, se vocês quiserem, pode comprar a miçanga. Essa aqui é a miçanga 06, cor mel, tá? Ela fica bem bonita também, ó. Colocando elas aqui junto, ó. Aí elas vão servir como entremeio, entre um cristalzinho e outro. Fica também muito bonito, tá? Então, várias opções pra vocês usarem. Se vocês não tiverem o próprio cristalzinho, pode ser conta, uma conta colorida, tá? Bora lá, então, fazer essa pulseira, que ela é muito fácil, muito rápida, muito lucrativa, porque usa poucos materiais. E ela fica lindíssima depois de pronta. Olha só o que eu tô fazendo. Para que os cristalzinhos, ou as contas, ou a pérola que você for usar, passe mais facilmente por aqui, eu dou uma leve queimadinha aqui, só pra essa pontinha ficar durinha, tá? Que tá parecendo uma agulhinha. É pra isso que é só nesse momento que a gente vai usar o alicate, depois no final pra finalizar também. Então, já separei aqui meus elos, já peguei um pouquinho de contas, essa aqui vai ser o meio da minha pulseira. E tem duas maneiras de vocês fazerem essa pulseira. Ou vocês colocam essa bolinha no meio, essa pérola, no caso, no meio, e vão preenchendo um pouco desse lado e um pouco desse lado, vão colocando ao mesmo tempo um pouco desse e um pouco desse, até totalizar 14 centímetros. Ou vocês colocam tudo de um lado, aí vocês vão medir 7 centímetros, que é a metade de 14, né? Vocês medem até 7 centímetros, depois vira e completam do outro lado. Aí é a gosto de vocês, tá bom? Ou também vocês podem fazer assim, vão colocando 7 centímetros de um lado, põe a pérola barroca, depois mais 7 centímetros. Aí vai do gosto de vocês, tá bom? Como tudo eu faço medindo, até porque se vocês não dá certo fazer contando quantos cristais eu vou usar, porque caso você use um cristal de outro tamanho, ou se essa pérola barroca for de outro tamanho, ou até o entremeio for de outra espessura, for mais fino ou for mais grosso, a contagem não vai dar certo. Então eu sempre faço medindo, porque aí você pode usar as contas e o entremeio do tamanho que vocês quiserem, é só seguir a medida, tá bom? Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou começar? Eu vou começar da ponta, então, tá? Como se fosse o final aqui da pulseira. Vou começar colocando aqui os cristalzinhos, um cristal e um elozinho, que no caso aqui é o nosso entremeio. Um cristal e um elozinho. Eu vou seguindo essa sequência até chegar ao meio da pulseira. O meio da pulseira vai ser em 7 centímetros, tá? Quando der, quando tiver quase em 7 centímetros, eu coloco a pérola barroca e continuo mais 7 centímetros. Vou fazendo isso, tá bom? Ó, como tá ficando bonita. Eu não sei quantos cristalzinhos vão dando, porque eu vou medindo, né? Inclusive, se os entremeios não derem também, aí eu pego mais um pouco de elo. Aqui. Opa! Já, já eu vou medir. Além do fio de seda, vocês também podem usar, tá? Esse aqui que eu tô usando é o de 1 milímetro, pode usar o de 2 milímetros, sem problema algum. Desde que você faça o teste, se ele passa pelo buraquinho das contas, pelo buraquinho da pérola, pelo buraquinho dos cristalzinhos ou da conta que você estiver usando. É só testar. Às vezes, pode ser que passa, às vezes pode ser que não. Se não passar, aí vocês vão ter que pegar ou uma conta com buraquinho maior ou optar pelo fio de seda mais fino mesmo. Ó, quase 6 centímetros. vocês também podem usar, podem usar, no lugar desse fio de seda, podem usar o fio encerado, o cordão encerado, o cordonete, o fio que vocês tiverem aí. Qualquer fio que vocês tiverem aí vai ser rico. Tem gente que tem camurcinha daquela mais fina. Ó, olha só, meninas. Então, aqui, deu 7 centímetros, certinho. Se eu colocar a minha pérola aqui, vai ficar em 8 centímetros. Então, vai passar do tamanho, a minha pulseira vai ficar maior do que, vai ficar maior do que 10. Vai ficar com 16 centímetros e eu não quero. Eu quero só 7, porque eu quero 14 centímetros só de cada lado. Então, vamos ver aqui. E simulando aqui a minha pérola, vou tirar mais um fiozinho. Coloco a pérola. Agora sim, ó, com a pérola, aí ela chega a 7 centímetros. Ó. A pulseira vai ficar com um pouquinho, ó, deveria ser aqui, né? 6,5. O 7 deveria ser certinho. Mas, vai ficar um pouquinho menor, mas não tem problema. Porque eu prefiro que ela fique um pouco menor de 14 centímetros do que maior. Porque no final, a gente vai ter que ter o espaço para fazer a finalização, o acabamento. Olha, eu conversando esqueci do interneio. Sem problema. Volta. Coloca o interneio. A gente está agora chegando na época do Dia das Mães. Imagina como essa pulseira vai agradar as mães, né? Tanto um filho, uma filha comprar para presentear a mãe. é uma ótima opção para vocês oferecerem com já com essa essa sugestão, né? De presente para o Dia das Mães. Essa cor esmeralda, né? É uma cor bem bonita que agrada a maioria das mulheres. Vamos encostar. Mais um pouquinho. Já estamos acabando. Vocês vão ver como agora vai ser bem... É só fazer o fechamento mesmo da pulseira. Eu posso medir na frente também. Vai assim. E pronto. Agora eu vou abrir. Vou medir. Se eu colocar da minha pulseira... Ó, se eu colocar da minha pulseira deu 13 centímetros. Se eu colocar mais um cristalzinho aqui, mais um cristalzinho aqui, vai passar de 14. E eu não quero. Eu prefiro que tenha 13 do que passe de 14. Tá? Então eu vou deixar assim. O que a gente vai fazer agora? Eu vou medir o meio da pulseira. Vou deixar ela aqui bem no meio. Ó. Ficou bem no meio? Eu vou dar um nozinho aqui e um nozinho aqui. Ó. Sem tirar ela do lugar. Um nozinho normal. Só pra prender mesmo. Aqui. Ó. E agora eu vou dar o mesmo nozinho aqui. Uma laçadinha normal. Não muito apertada pra ela não ficar muito rígida. E também não muito afogada pra ficar dando espaço aqui. Ó, como ficou perfeito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o fechamento dela. Olha como vai ser o fechamento. vocês têm duas opções de fazer fechamento. Vocês podem testar se essa continha passa se eu consigo passar os dois fios por uma continha dessa e fazer o fechamento. Eu não tenho certeza mas a gente pode testar. Deixa eu ver. Ou vocês podem fazer também o fechamento com nó franciscano então um ponto de macanê Eu vou testar se passa aqui, tá? Se der certo já fica bem bonito, ó. A gente vai afinando aqui até virar uma agulhinha. Ó Vamos testar. Se der certo a gente finaliza assim. Se não der certo a gente faz o... Eu acho que não. Acho que não vai passar. Não, não passa. Uma opção é usar uma outra balinha uma outra conta que passe ou a gente pega um pedacinho aqui de fio aproximadamente 20 centímetros e vamos fazer o nosso fechamento a moda antiga que é o o o nó franciscano ou um pontinho de macanê no caso eu vou fazer o nó franciscano que eu gosto bastante, tá? Antes de fazer aqui o fechamento eu vou fazer já aqui a finalização. Como eu quero deixar essa pulseira bem chique olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um cristalzinho um etremeio e mais um cristalzinho pra ficar bem assim mesmo bem bem bonito essa ponta da pulseira pra própria ponta da pulseira já ser um charme também ó a gente queima aqui o finalzinho pra esse nozinho não desatar tá? E vai ficar assim ó olha que lindo, né? Aqui também agora um tremeio um cristalzinho e o sol aqui tá me queimando aqui o braço menina mas a gente tá acabando não vai ter problema ó aqui corte não muito rente porque eu quero que sobe uma pontinha pra poder queimar derreter e deixar aqui essa patadinha outra pontinha e agora vamos aqui fazer a nossa finalização tá? olha só como que eu vou fazer eu vou fazer uma laçada eu vou fazer um nó eu tô escolhendo agora tá? eu vou fazer um nó escondido então é um nó escondido mas não é muito escondido não olha só como é que ele funciona você vai passar uma ponta pra um lado uma ponta pro outro tem que ficar assim tá? agora com esse pedaço de fio de 20 centímetros eu vou fazer eu vou fazer um lacinho aqui com ele uma voltinha uma alcinha só só isso e vou encostar aqui ficamos aqui com uma pontinha menor e essa ponta maior essa ponta maior eu vou enrolar por por todos esses fios aqui pra pegar todos juntos ó pego por aqui enrolo pego por baixo enrolo pego por baixo e enrolo eu posso enrolar aqui entre 5 e 7 vezes enrolo ó e eu tô segurando meu lacinho tá aqui ainda tá? seguro todo mundo junto aqui enrolo pego por baixo enrolo já devo ter dado umas 7 voltas eu nem contei mas é bom contar né? pra gente padronizar pra todas as piscinas que a gente fizer ficarem do mesmo tamanho olha só agora tá vendo essa laçadinha aqui? a ponta dela tá desse lado eu vou puxar aqui e essa laçadinha vai se apertar vou ajeitar aqui esse lado também e olha só se eu continuar puxando essa laçada desse lado vai puxar esse fio lá pra dentro do nó ó puxei a ponta a laçada puxou esse fio lá pra dentro ele ficou dobradinho lá dentro agora eu dou mais uma ajustada uma apertada aqui pra ficar firme tá? e o nó escondido tá pronto nesse caso ele não vai ser tão escondido assim porque como ele está numa região que vai ficar manipulando vai ficar abrindo fechando eu vou selar também essas pontinhas aqui tá? esse aqui vai simular mais um nó pra piscar eu vou ter que selar essas pontinhas porque como ele é um fecho vai ter muita manipulação aqui então eu vou queimar tem gente que não gosta que fique a marca do queimado tudo mas meninas embora a gente busque sempre o acabamento perfeito, lindo a gente tem que lembrar que o nosso trabalho é artesanal que é feito à mão então não tem problema nenhum tá bom? um pouquinho do fechamento da marca e olha como ficou lindíssima 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 essa pulseira pra gente dar de presente pra mãe tá? ou você faz de presente pra sua mãe ou você faz pra vender oferece pras clientes darem pras suas mães de presente ficou lindíssima né? e você que tá assistindo esse vídeo agora provavelmente você faz já bijuterias ou você tá querendo aprender a fazer independente do motivo que você tá assistindo esse vídeo você já se imaginou tendo uma renda através das bijuterias fazendo peças lindas como essa rápidas fáceis que gastam pouco material e vocês podem ter excelente lucro aqui aqui nesse caso dessa pulseira eu gastei em média 5 reais de material entre os cristalzinhos a corrente o fio de seda e o elo aqui e essa pulseira aqui facilmente eu vendo ela por 20 reais então se você tá pensando em entrar no mercado das bijuterias é um mercado que mais cresce na área de moda eu preparei pra vocês eu deixei pra vocês um link aqui abaixo na descrição do vídeo do método fábrica de bijuterias onde você vai ter acesso a mais de 30 modelos de bijuterias todos com passo a passo bem detalhado exclusivo pra você e eu quero te convidar pra conhecer o curso e saber como fazer pra se tornar especialista em bijuterias você aprender a criar peças precificar peças divulgar e vender também aproveita e dá uma olhadinha vai conhecer como é que é eu deixei uma página toda bem explicadinha pra vocês conhecerem aqui abaixo do vídeo grande beijo curte o vídeo se você ainda não curtiu se você gostou não se esquece de se inscrever no canal que toda semana eu trago vídeos novos pra vocês com peças lindas e fáceis assim um grande beijo e até o próximo vídeo e aí e aí A CIDADE NO BRASIL